O volante monte-altense Igor Meritão segue em boa fase na ferroviária de Araraquara. Na noite de sábado, 3, o time venceu o Novo Horizonte nos pênaltis por 4x2 após empate no tempo normal em 2x2. A vitória garantiu a equipe na semifinal da Copa Paulista. Titular no confronto, Igor foi responsável pelo terceiro pênalti convertido pela Ferrinha. Fala aí galera de Monte Alto, pessoal da MATV aí. Quero deixar aqui um agradecimento pela oportunidade de estar falando mais uma vez nesse programa incrível, maravilhoso de vocês aí. Domingo agora, pela transmissão da Fox Sport, estaremos disputando as semifinais contra o Red Bull Brasil, que é uma outra dificuldade pelo caminho, mas eu creio que com trabalho árduo, confiando em Deus, a gente vai conseguir essa classificação para as finais dessa competição. Quero deixar um abraço para todos vocês, que Deus abençoe e que tudo possamos daquele que nos fortalece. Então, não desista dos sonhos de vocês, continue trabalhando, batalhando, que Deus tem coisas boas para cada um de vocês aí. E espero que vocês estejam na torcida aí, domingo 11 da manhã, pela Fox Sport, não perca. Agora, o time que é o atual campeão da competição, enfrenta o RB Brasil nos dois próximos domingos, 11 e 18 de novembro, em busca da vaga na grande final. O campeão tem o direito de escolher entre a vaga no Brasileirão da Série D ou na Copa do Brasil de 2019. Aqui é Tiago Oliva para os Faminhas de Monte. Em breve, começam nossas lives, sempre às quartas-feiras. Em minha TV, o novo é aqui. E que Deus perdoe essas pessoas ruins.